Vamos retornar A nossa salinha Que ainda não voltou Vamos Voltar? Vou começar a perguntar Isabela Gabriel Matheus Ias Nicole Maria Eduarda Davi Curvão Valentina Eric Miguel Rafaela Breno Maria Luisa Eric Cadê você? Todos retornando? Vamos começar Vamos iniciar Nossa aulinha Todos estão aí? A tia Rita quer saber? Faz um sinalzinho para a tia Deixa eu ver Isso, estou vendo essa Isabela Tudo bem, Valentina? Isso Vamos para a nossa atividade Podemos começar? Tá? Sim Ah, então estão todos aí Muito bem Então vamos dar início Aproveitando essa semana do folclore Vamos fazer um saci Ele é um leque divertido Vamos pegar uma folha Na cor que vocês têm Eu tenho Eu tenho amarela Eu tenho verde Eu tenho azul Tenho também Vermelho Tá bom? Então, quem tiver Escolhe a cor Nós podemos fazer o nosso saci Do jeito que a gente quiser A cor que a gente quiser Então escolhe uma cor Quem tiver só o branco Depois vai dar aquele colorido Maravilhoso Então A tia Rita Essa nossa folha Ela é um retângulo Pode ser preto Agora no momento A cor que você quiser Agora no momento Nós vamos transformar Esse retângulo Num quadrado O que a gente vai fazer? Vai vincar aqui Na pontinha E igualar Você já sabe fazer A gente já vem fazendo Essa dobra De quadrado Há muito tempo Ó, vamos Vincar aqui Fizeram? Deixa eu ver quem tá fazendo Quem não tem Folha Pode ser folha Pode ser folha de uma revista Quem tiver a cor vermelha Vai ficar muito legal Quem não tem Vai pintar Vai colorir A Valentina tem Então Dobra essa folha Para trás E corta esse pedacinho aqui Pode ser com a régua Pode pedir ajuda Ou adulto Tia, eu não tô conseguindo fazer Quem é? Me mostra, Rafaela Sua folha Eu ainda não tô conseguindo fazer Me mostra a sua folha Então, você vai pegar a sua folha em pé assim Segura aqui E dobra Ah, ganhou uma ajuda Muito bem E vai dobrar Vai cortar Que abrindo Ó, vira um quadrado Então, você Foi só pra marcar Novamente Dobrou assim Pega na pontinha aqui Dobra E corta Vira um quadrado Se eu virar assim Dobrar Virou um quadradinho Tudo bem? Quem já conseguiu fazer um quadrado? Mostra pra tia Miguel já conseguiu Ih, a galera toda conseguindo Ó Consegui fazer um quadrado Fizemos um quadradinho assim? Agora vira assim Vira Olha como ficou marcado Põe em pé assim Vira Vocês vão pegar a pontinha Igualar aqui Pega a pontinha E vamos igualar Eu vou pra minha mesa E vou mostrar pra vocês Que no ar eu não consigo Dobrei uma parte Dobrei uma parte Dobrei uma parte E agora eu vou dobrar a outra Olha aqui Fiz uma parte Dobrou? Agora eu vou dobrar a outra Vou juntar também aqui Ó Deixa eu ver quem tá conseguindo Vamos dobrar a outra Tem que juntar Oi tia Eu não consegui fazer Ó Não tô Peça ajuda Quem está do seu lado Esse momento É momento junto Da família Todo mundo trabalhando Fizeram Fizeram Olha aqui Isso Mostra pra tia Mostra pra tia Maria Luísa Tá conseguindo? Agora dobra Maria Isso Dobra assim Junta Pontinha por pontinha Fizeram? Agora vocês vão dobrar Mais uma vez Tia, dobrar o que? A pontinha Essa ponta Você dobra O chapéuzinho O gorro Formando o gorro 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 Vocês vão pegar Uma outra folha De uma outra cor Que quiser Se tiver E vocês vão marcar Pra poder Fazer o rostinho Vocês vêm aqui E mar Aproveita a pontinha Assim Pega a pontinha De uma outra folha Olha aqui Aqui é uma folha Uma folha qualquer Eu já tirei Essa pontinha Aí eu vou tirar Outra pontinha Vocês vão marcar Colocar assim A pontinha Que é pra poder Cortar no tamanho Pra poder fazer o rostinho Vou mostrar como que fica Aí vocês vão dobrar Dobrar junto Para quê? Pra marcar Aí eu marquei A minha folha Aí eu vou cortar Igual eu tenho aqui Que já foi essa que eu fiz Aí eu vou cortar aqui Essa folha Ficou desse tamanho Pra tia Rita Poder Colocar aqui Pra ficar o rostinho Pra vocês fazerem Porque aqui é o chapéuzinho E aqui vai ser o rostinho Que vocês vão fazer Vou fazer com colorido Vou fazer outro pedaço Se vocês não quiserem fazer a dobra Que eu fiz Vocês podem colar um outro papelzinho aqui E dobrar pra trás Mas é interessante pegar uma folha Vou fazer novamente Esse pedacinho que eu estou aqui Eu cortei do lado Dessa folha Vocês podem também cortar O que vocês podem fazer? Dobrar naturalmente Pega a parte da folha Pega a folhinha Todo mundo Pega uma folha qualquer Pega outra folha Se tiver de outra cor Tá ótimo Tá ótimo Pra fazer o rostinho Essa folha É pra fazer o rostinho Dobra aqui Pega um pedaço E dobra O que que tia Rita fez? Pegou Essa dobrinha daqui E marcou Que aí fica mais fácil E marcou aqui Pra poder sair do mesmo tamanho Mas se vocês não estão conseguindo É só dobrar Olha fora Pega o meio dela E dobra E dobra Pode dobrar assim Agora a gente tem feito Dobra a folha ao meio Dobrou Marcou Agora vem aqui E faz outra dobra Essa dobrinha aqui Que vocês vão cortar Esse pedacinho É um pedacinho que eu quero Então o que que é legal Dobra A folha Marcou Aí tira esse pedacinho Conseguiu? Muito bem Aí agora eu vou colar o meu aqui Olha bem Tia Rita Vou colar aqui Passa a colinha E minha cola Tá aqui Vamos passar cola A Rita tá passando a colinha Juntei Colei Olha E boquinha Olhinho Nariz Vocês que vão fazer Eu tenho uma ideia Muito legal pra fazer Nossa Vitória Vocês estão no espetáculo Tá linda? Eu tenho uma ideia Muito legal pra vocês fazerem a boca Vocês podem fazer um círculo Pega Aquele dia nós usamos o rolinho de papel gênio Pega uma pratinha De um real Uma tampinha Pequena Faz um círculo Dobre o círculo Tipo uma meia lua Corta o meio Virou uma boquinha Vocês podem fazer A boquinha do jeito que vocês quiserem Aí eu vou colar a minha boquinha Que legal Já fiz a minha boquinha A minha não A boquinha do sacia Aí fica a critério de vocês Fazer Olhinho Nariz Olha que legal Vão fazendo pra eu ver O olhinho A boquinha A boquinha O balquinha tá pronto O nariz Então Vocês podem fazer Da cor que vocês quiserem Eu também preparei um amarelo Também posso fazer Era o que eu tinha Se eu tiver só branco Vou fazer com branco E vou colorir Não tem problema algum O importante é fazer E todos somos capazes E cada um tem o seu jeito Olha aqui Mais umzinho Só que é um saci De borro amarelo Saci é meu, não é? Posso fazer como eu quero Então pode fazer Vermelhinho Eu vou usar Lembra o círculo? Que eu fiz um círculo E cortei ao meio Dobrei E cortei Então eu tenho outra boquinha Então eu vou colar também Fazer o olhinho Narizinho Vai ficar muito lindo Eu quero ver Deixa eu ver Quem tá fazendo Eu quero que depois Nós vamos construir Frases Sobre o saci Vai ser um ditado especial Um ditado folclórico Está legal? Tem alguém que já acabou? Que queira me mostrar? O saci? Já fez olhinho? Tem alguém aí que tenha feito? Olhos de Matheus Tá bacana Todo mundo tá lindo Fiz o olhinho O narizinho Pode fazer olhinho Do jeito que vocês quiserem Vocês sabem escrever o nome saci? Ih, fiz um saci aqui Olha o meu olho Cada um vai fazer Gostou, Vitória? Tá rindo, Vitória? Tá legal É o jeito que eu sei fazer Olha o que apareceu de Valentina Olha o de Matheus Quantas criatividades Quanta criatividade Que legal Mostra aí Que bacana Tia Lorena Se você estiver por aí Olha a nossa sessão foto Da nossa telinha Que bacana Que lindo Todos fazem Cada um do seu jeitinho Ainda tem o meu pra colocar Mostra Valentina Olha Olha Até desenho está aparecendo Muito bem Vocês estão de parabéns Cada um Do seu jeitinho Vou fazer o meu vermelhinho Aquele que eu estava fazendo Sim Quem mais? Sim Oi Pode mostrar o seu rato Ó Tia Eu estou fazendo um rodinho Mas eu vou pintar, tá? Olha que lindo Já estou gostando Cada um tem um jeitinho Olha o Miguel Olha a Rafaela Já fez o dela Que legal também Que lindo Depois pode dar Olha De Davi Meu tia Olha o meu Deixa eu ver Não estou Ah Você está do outro lado É que sua mãe está com luz Deixa eu ver aqui Isso não está aparecendo Seu Mostra mais Todo mundo mostrando A Tia Está bem Olha Do amigo O chapéu Está vendo? Não tem problema Cada um Na sua cor De Matheus Colorido Ah Vi Vi Agora eu já vi Da Maria Eduarda Já viu Veja Veja da Vitória Muito lindo Valentina Mostra o seu novamente Valentina Quem ainda não me mostrou? Falta Breno já me mostrou Que lindo Valentina Todos lindos Todos estão de parabéns Mas ainda tem amiguinhos Para me mostrar Nicole 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 ainda não me mostrou Olha o meu Tia, olha o meu Quem falou com a tia? Tia, olha o meu Nicole Estou vendo Estou vendo na mesa Fantástico, hein? O trabalho de vocês Vocês estão de parabéns Toda quarta-feira Vocês estão dando show Nos trabalhinhos Tia, olha o meu Tia, olha o meu Tia, olha o meu Que lindo, Nicole Isabela Feita amarelinho Miguel Então, cada um O dia depois eu vou pintar Aí eu mando a foto, tá? Ah, detalhe Bem lembrado Todos vivendo Foto Depois pra tia Tudo bem? Já encerramos O nosso saci Cada um tem um jeito Todo mundo mostrando saci Pra nossa foto Vamos ver quem vai tirar foto Pra gente hoje Vamos mostrar Davi Eric Todo mundo colocando Não tira agora, não Ah E a Asmino está na sala, não? Não E a Asmino retornou Todos mostraram? Assim, ó Mostra bem A tia Lorena Tirar uma foto Ou alguma mãe aí Que esteja Com o celular Pra tirar foto Pra gente Da nossa tela Levanta a Valentina Bem Matheus Sapaela Todo mundo Vitória Davi Curvão Maria Luísa Que lindo Nosso trabalho Parabéns Parabéns Muito bem Agora vamos para a próxima atividade Alguém conhece Música Música Do sapo Alguma cantiga Alguma musiquinha De sapo O sapo Não lava o pé Não lava Continua Que chulé Que legal Valentina Quem mais quer cantar uma música? É o que? Canta Vamos bater palmas para os amigos Que eles cantaram Que eles cantaram Maria Luísa Valentina Muito legal E eu tenho um sapo Como é o nome do nosso sapinho da leitura? Como é o nome? João 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 é um lindo sapinho Nós vamos fazer Tia Bota o sobrenome dele de fofinho Porque ele é fofinho Ah, ele é fofinho Olha Maria Luísa Que o sapo dela Deve ser parente do João Oi Nós vamos fazer Esse sapinho Vocês gostaram? Tia, isso daí Vai ficar até três horas da tarde Fazendo Nós vamos Nós vamos conseguir Pegue uma coisa Pode ser Verde, amarela Azul Branco A folha da cor que vocês tiveram em casa É muito fácil Vamos nós Que sapinho legal Eles vão pegar uma folha Olha a nossa folha Pegue Tem que ir acompanhar a tia Rita Dá trabalho Mas a gente consegue Estão todos me ouvindo Olha que Rafaela A folha é em pé Agora vocês vão dobrar Assim Pontinho com pontinho Pegou Dobrou Vocês vão passar cola Aqui Assim Olha a tia Rita A tia Rita vai mostrar Vocês vão passar a colinha Aqui Só numa pontinha Bom Vamos passar a cola Todo mundo Todo mundo se mexendo É só um pouquinho Dá pra ver a minha cola Tá dando pra ver E vou juntar E vou juntar Então eu tô fechando Só Só essa ponta Aí vou fazer assim Muito cuidado Então Eu tinha uma folha Inteira Olha a Maria Luísa Pra prestar atenção Na tia Uma folha inteira Dobrei essa folha Ao meio Assim de comprida Descomprida Assim Vim aqui Colei A pontinha Dela Passei cola Toda aqui Na pontinha Tem que ter muito cuidado Devagar Vai ficar assim Uma parte aqui Toda Só tá a pontinha Colada Mas não abram agora É Só tô mostrando Pra vocês Que ficou Rafaela Passa a cola Rafaela Na pontinha Aqui Assim ó Rafa Inteirinha Passa a colinha Só um pouquinho Aqui Olha pra ti Rafa Só que sim Um pouquinho Dão início Ou fim Fecharam? Fechou? Fechou? Fez? Todo mundo fez assim? Me mostra Mostra pra tia Isso Agora Dobra 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 Olha Dobrou Na pontinha E dobrou de novo Só pra gente marcar Olha o tamanho que ela ficou Só pra gente marcar Fizeram isso? Fizeram isso? Marcaram? Marcaram? Agora Vocês vão dobrar Assim ó Vocês vão dobrar Tia Repete Por favor Igual uma bolinha Primeiro que nós fizemos Em T Dobramos Para marcar Pontinha com pontinha Fecha aqui Não pode ser nem maior Nem menor Mais aqui ó Fechou? Ó Agora Colou Passa a mão assim ó Que cola bem Na pontinha Isso Agora vamos dobrar Um pra frente E um pra trás Fica igual uma mola Dobre igual uma mola Esse meio aqui E essas duas pontas Pra trás Dobre igual uma mola Vê se consegue abrir Devagar Porque tá com cola Fresca Vamos ver quem já fez Vamos ver que é um pra frente E um pra trás Sempre Marcando Que aí vocês não se perdem Ó Dobrei Rafaela Dobrei E dobrei Marquei Abri Um pra frente E um pra trás Aí a parte aberta As duas Ficam pra trás Que é pra poder Enfiar o dedinho A mãozinha Quem conseguiu Faz assim pra mim Pra eu ver Qualquer coisa Eu mando vídeo Pra vocês Vamos Que senão Não vai dar tempo Põe Põe do ladinho Descansa aí Vocês vão pegar Uma outra folha E nessas dobras Pega outra folha E dobra Pra vocês saberem Tamanho Pegue outra folha E dobra Pra vocês saberem O tamanho Dobrei 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 Olha o quanto eu cheguei Agora Eu vou cortar No meio Porque eu quero usar Só esse pedaço Aqui Quero que fique Desse tamanho Foi muito rápido Agora Nessa folha Nessa dobrada Então vamos embora Peguei a folha Dobrei 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 Dobrou Tinho É outra folha É outra folha A cor que vocês quiserem Essa folha Vai ser Pra fazer o olho Aí vocês escolhem Olha aqui O olhinho aqui É pra fazer isso aqui Viram que eu dobrei Conseguiu Pai de Vitória Abri Fechei Dobrei Dobrei Tudo bem? Ela está mal no que? Dobra mais uma Vitória Ela está mal no que? Olha não Rafaela Dobra mais um pedaço No meio Dobra no meio Não 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 é desse lado Rafaela Pra baixo Não Rafaela Olha pra tia Segura Rafaela Assim Segura em pé Isso Agora dobra 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 Tem que seguir a pontinha Dobrou? Agora vamos cortar no meio Eu quero menor ainda É só pra vocês saberem mais ou menos o tamanho Aí agora a gente vai arredondar Só a pontinha de cima É só pra vocês fazerem a pontinha Pronto Já fiz o meu Aqui Eu quero assim Um pedacinho Então os olhinhos A parte do olho Dois Isso Já estou vendo aí na mão Estão me acompanhando? Matheus está conseguindo? Já fiz esse Aí dobra pra trás Tia O meu foi diferente Corta em baixo Corta em baixo Aí dobra Dobra Pra poder ficar assim Pra poder eu colar Essa dobrinha Assim, ó Eu vou ter que colar Então tem que ter essa parte Aí cola Cola um Cola na parte fechada Dobra aqui E passa cola Aqui, ó Pra colar Pra ficar em pé Estão vendo? É na partezinha Que fecha Olhinho Aí aqueles cortes Que vocês deram Que ficou sobrando Vocês pegam Um papelzinho De cor diferente Que quiser Pra fazer O olho A cor que vocês quiserem Aí marca A metadezinha Vou pegar um papel Vou mostrar pra vocês De outra cor Um papelzinho Vou dobrar Por que que eu dobro? Pra sair logo dois De uma vez Aí não tem esse Que eu fiz aqui? Eu vou marcar Que é pra poder Sair desse tamanho Vou fazer assim, ó Vou cortar Em volta Tô na orelha ainda Vou ver como que a senhora Colou no outro papel Olha Vou cortar em volta Pra poder Colar Aí eu vou colar Tinha Vou colar aqui, ó Vou colar aqui Uma pá Fala, Patinho Eu vou mostrar Vocês olhando Vão observar melhor Ó E de repente Vocês vão fazer Até do jeito De vocês Vou colar A outra parte Do olhinho Não é difícil, não Olha aqui A outra parte Que eu mostrei Pra vocês Eu cortei mais Um pedacinho Que era desse daqui Se vocês quiserem Colar esse Sendo igual Pode colar aqui É só pra fazer A diferença Aqui vocês vão Desenhar o olhinho E como todo sapinho Tem que ter Uma linguinha Não é isso? Eu vou colar A língua aqui, ó Vou colar a língua aqui Então já temos Uma parte A linguinha Falta fazer ainda Olhinho Eu tenho umzinho branco Que eu fiz, olha Fiz vários Pra vocês prestarem Atenção Como é o branquinho A linguinha tá aqui A linguinha Vocês também cortam O tamanho Vocês vão observar O tamanho Sempre um pouquinho Maior Deixa eu mostrar O lado contrário Pra vocês perceberem Vou mostrar o outro sapinho Ainda faltam as perninhas A perna É igual o tronco De uma árvore O feitinho Do tronquinho de árvore Vamos fazer quatro Os pezinhos Só pra vocês observarem Tô colocando o verdinho Pra vocês observarem bem A dobradura Vocês conseguiram fazer Agora as voltinhas Tia Rita fez várias Pra vocês observarem Quem tá com o papelzinho branco Colar Tia, como é que tem essa dobra? Olha como é que fica atrás Por isso que tem que colar Tipo do tamanho de um dedinho A medida Aí dobra Aí cola em cima E as perninhas Olha que tia falou Que é igual o tronco da árvore Pode fazer cada um Do seu jeitinho Se quiser fazer diferente A gente pode As perninhas dele Como que eu vou fazer a perninha? Não tem esse monte de papelzinho Que a gente dobrou, dobrou, dobrou? Então A gente pode aproveitar Cortar Fazer igual o tronco de marco Um pedacinho Aqui E mais um pedacinho Igual pra fazer um matinho Quando abre Aí corta um pouquinho na lateral Mas a ideia é de um tronquinho de árvore É parecido Mas as patinhas Olha que patinha do saco Várias patinhas Parece até um tronco de árvore Só pra vocês terem noção Aí vão colar por baixo Aqui Colar embaixo Atrás No final Cola aqui Cola dois Em cada pontinha Aqui no finalzinho Uma patinha Uma patinha pra cá Uma patinha pra lá Mas eu não conseguia Podem depois continuar tentando Uma patinha pra cá Aí não tem aqui o meio? O meio Tanto vocês podem botar aqui E aqui Não tem problema Como vocês podem também Sim A patinha faz a pata do sapo É igual uma árvore É igual uma árvore É igual um tronco de marco Aqui já tem uma patinha Tem duas Faltam duas Olha Aqui Já tem a patinha aqui atrás Coladinha E fica assim do ladinho E umazinha vocês falam aqui Que é mais umazinha Olha aqui como é que ficou da tia Fez um branquinho Fez cola aqui atrás Ó Tem aqui atrás Também cola duas patinhas Estamos pisando sete hoje Quanto desafio Pra gente se sapir O importante são os desafios Que a gente conseguia De descer nunca Pronto Mais um sapinho Enfiar mãozinha O dedinho Uma Mãozinha outra Um sapinho Olha o meu tia Tem que fazer agora Tia eu ainda estou fazendo Não tem problema Tia Olha o meu Tia pra acabar A gente continua Depois Narizinho Já estou doidinha Como a canetinha É vermelha Eu fiz que a canetinha É vermelha Mas ainda faltou ali Aqui ó Eles podem fazer Descolagem Não tem problema Olha o meu Deixa eu ver Quem já fez E quer me mostrar Tem alguém me chamando Deixa eu ver Deixa eu ver Quem tá me mostrando Que eu não estou vendo Aqui Ah sim Olha o Maria do Arco Maria do Arco Maria do Arco Que eu fiz Maria do Arco Olha o nosso Papinho Que nós fizemos Agora A língua Oi Oi Pode me lembrar Como é que faz A pata Por favor Como cola A pata Olha A patinha Eu já ainda faço Logo em dois Faço de dois em dois Igual Um tronco De uma árvore Dobra aqui ó Dobro Corto aqui Um pedacinho E mais outro pedacinho Pra baixo Um pra cima E um pra baixo Aí abre Três Parece até uma coroa Não parece? Isso Aí eu venho aqui do lado Dou um cortinho E dou mais um cortinho Faz do jeitinho Que vocês quiserem As patinhas Tá bom? Olha em qual parte Olha aqui Do jeitinho Que vocês quiserem Mais uma patinha Eu fiz Parecida com Tantinho de árvore E olha só Como é que ficou Essa dobrinha Aqui Vocês tem que fazer Pra poder ficar em pé Tia A tia Rita Vai mandar Pra vocês Logo que acabar A aula Aqui Esse Vídeozinho Que tem Aí vocês vão conseguir Tá mesmo assim Muito fácil O pior Vocês fizeram Isso Na própria Ótimo de árvore Ótimo de árvore E o F que cola Aqui Olha aqui O nosso capítulo É lindo A dele Aqui Olha onde fica a espadinha. Aqui fica mais fácil. Olhar. Preste atenção, Madrinha. Estamos aqui com a minha pata. A espadinha está quase pronto. Tudo bem. O importante é fazer. O que eu faço? O que eu faço? Oi? Eu faço antes da alisão que eu gostaria de me tomar. Aí eu te mostro se eu tiver feito. Tudo bem. Olha o de Mateus. Olha o sapo de Mateus. Ele já conseguiu também. Cada um do seu jeitinho. Sem problema. Fizemos as dobras. Lembre-se que o olhinho, essa parte que fica aqui, é assim. a gente dobra um pedacinho. para quê? Para poder colar e ficar em pé. Tia, eu não consegui fazer. Então, quando acabar... Quando acabar, vocês vão continuar tentando. É que o nosso tempinho já acabou. É que o nosso tempinho já acabou, mas eu estou por aqui ainda. Está bom? Quem fez? Mostra para ti. Ao menos quem está concluindo. Para eu ver. a Isabela já fez. Valentina. Olha quanta criatividade está surgindo. Mostrando. Mostrando que a Rita já vai embora. Mas eu quero ver ainda. Olha o da Maria Eduarda. Do Eric. Vamos ver. Olha só que lindo. Pode ver. Olha que lindo. Mostra para ti. Que tem uma visita olhando. Aqui na minha casa. Todo mundo mostrando. Cada um do seu jeitinho. O sapinho. E o de Davi. Mostra, Davi. Isabela. Esse daqui não vai conseguir nem pular. Não gostar? Muito legal. Para tirar uma foto. Davi não vai conseguir pular. Davi. Pede só, mãe, para tirar uma foto da tela do computador. Você não está aí com o seu telefone, né? Então está bom. Está aí em casa, Davi. Vai tirar uma foto da tela do computador. Eu ainda estou vendo. Tinha. Todo mundo mostrando. Tinha. Oi. Eu vou tirar foto. Tira. Ô, Maria Luíza. Maria Luíza. Não. Maria Luíza. Canta a música do sapo. Você, Valentina. Quem quiser. Quem quiser. Tinha. 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 Muito bem. Alguém quer cantar mais algum favor? Só tem um. Oi, Valentina. Pra gente dar tchau. Vocês, amanhã, podem me gostar. Mas podem também mandar foto. Todo mundo mostrando na telinha. Pra tia Lorena tirar foto. Já, ao som de Valentina. Vai, Valentina. Canta a música do sapo. O sapo. Não lava porque não quer. Ele manda lá. Não lava porque não quer. Não deixa que churrer. Parabéns, meus amigos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Manda foto pra todos. A casa que é a cor pra quem tá na lição. Manda foto pra ti. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.